Ok, de volta, lembrando já são 11 horas e 49 minutos, reto a final do programa e amanhã, amanhã é o último programa do ano, amanhã quem vai estar aqui é a pastora Gabriela, lá da Missão Metodista, é meu dom. Ontem foi o pastor David que esteve aqui, da Igreja Brasil para Cristo, hoje Ludmilla e o pastor Bruno e amanhã a pastora Gabriela e aí a gente fecha o ano maravilhosamente bem, 240 pessoas passaram aqui esse ano no nosso programa, 2023, vem aí. Jonas Teixeira, pastor Jonas Teixeira, meu amigo, meu irmão, esteve aqui também no programa, muito bom dia meu querido amigo, Helio Carracena, ele brinca, ele me chama de abridor de portas, abridor de portas do reino, obrigado irmão. Bom dia meus queridos amigos e irmãos pastores do meu coração, Bruno Couto e Ludmilla Couto. É uma honra tê-los como presidente do nosso Copete e é a dupla honra servirmos juntos ao reino, tanto no Copete quanto no Metanoia. Amo vocês, recebo o meu forte abraço e já vou direto te perguntando agora, presidente do Copete. É isso aí, Deus me deu essa graça, essa honra de estar na frente do Copete, junto com meu amigo pastor Jonas como vice, junto com meu amigo pastor Marcos Basile, que continua na diretoria, meu amigo Sérgio Garrido, meu amigo Luciano, Miranda, pastor Nino, Então, foi uma diretoria abençoada e eu tenho certeza... Agora com uma mulher? Ah, é, a pastora Gabriela no conselho fiscal, nos ajudando também ali. Então, se há uma chave, nós que falamos de avivamento, para a nossa cidade, se há uma chave é a unidade. Nós entendemos que somos diferentes, mas temos o mesmo fundamento. Eu costumo dizer, como se a gente olhasse aqui para o bairro de Agriões e nós olhamos para cada prédio, cada prédio tem uma cor, tem um tamanho, tem um número de porta, um número de janela, mas o fundamento de todos os prédios é o mesmo, é o mesmo chão, é a mesma terra, é o mesmo solo. E a nossa fé cristã, ela tem o mesmo fundamento. Nós somos diferentes, mas a nossa vida é consolidada em um só, Jesus Cristo. Então, se nós, pastores, andarmos em unidade, andarmos em amor, reconhecendo, sim, nossas diferenças, mas nos amando acima delas, a gente tem uma força muito grande para impactar essa cidade. E eu tenho certeza que esse bienio, como tem sido o bienio que já se passou, nós, pastores da cidade, nós andaremos juntos. E eu almejo andar juntos não somente os evangelhos, mas dar as mãos aos católicos. Não é que também são cristãos. Você imagina os pastores, os padres, o povo que declara Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Não é de mãos dadas trabalhar a favor da nossa cidade. Eu creio que é algo muito chave. Nós vamos ver isso para a honra e glória de Deus. Ou seja, o corpete é pela unidade, não é? É pela unidade, não é? Tentar diminuir o que nos separa, não é? E maximizar aquilo que nos une, que é Jesus Cristo. Nós, pastores, nós precisamos andar junto de pastores. Às vezes, a gente anda muito isolado. Por exemplo, a prova disso é o alto índice, não é? De suicídio, de depressão, em meio aos pastores, em meio aos religiosos também. Porque muitas vezes achamos que nossa igreja basta, não é? A nossa denominação, jamais eu menosprezo a importância da nossa denominação. Por exemplo, eu sou metodista e amo ser metodista. Mas o índice de Jesus, o propósito de Jesus, ele é muito mais amplo do que uma denominação. E, às vezes, a mão que te será estendida, ela não está na sua denominação. Quantas vezes eu já fui abençoado por um assebleniano? Quantas vezes eu fui abençoado, não é, por um presbiteriano? Quero mandar um abraço para o meu amigo João Branco, meu companheiro ali de bairro. Não é o bairro São Pedro, mas é perpétuo, é tudo igual. Estamos todos juntos ali, amo muito a sua vida. Então, é tempo de a gente andar juntos e um ajudar o outro em comunhão. Eu acho que essa é a chave. Para nós, o Copete, ele trouxe um presente mesmo de unidade, de andar na cidade, a gente se conhece. A gente vê um pastor amigo, a gente se abraça, a gente sente saudade de estar um com o outro. Isso é a realidade de reino. Então, quando o Copete, ele entende esse propósito, você quer fazer parte dele para somar. É tão bom, é tão prazeroso, a gente cura um ao outro com um abraço, com um sorriso, compartilhando, visitando uma igreja, uma outra. Todo café, ele é... cada um é feito em uma igreja diferente, né? Aliás, abriu a agenda, né? Para a igreja que vai ser recepcionada. Então, assim, não nos separa. Quando eu cheguei em Teresópolis, eu senti essa necessidade. Porque a gente ter ficado muito tempo fora de Teresópolis, a gente só conhecia os metodistas. Eu falei, não, eu tenho que conhecer esse povo. Cadê as pastoras? Cadê as amigas? Vamos andar juntos. Então, trouxe muito essa unidade. E é muito prazeroso a gente se ver, a gente se ama, a gente tem um sorriso, a gente quer ver bem o outro. A gente tem comunhão. Então, é algo do céu mesmo, assim, o Senhor tem nos dado essa graça. Uma chave é, a pastora Ludmila, junto com a pastora Kelly, está começando um movimento agora com as pastoras da cidade. Importantíssimo. E eu sinto muita falta dessa inclusão das mulheres no corpo pastoral. Nós cremos, respeitando as demais denominações, que Deus chamou mulheres também para pastorear. Então, a gente vai, tem começado já, já na presidência do pastor Marcos Basílio, nós já começamos esse movimento de trazer as mulheres para o Copete. Isso é fundamental, né? Perfeito. Infelizmente, nós chegamos aí nos minutos finais do programa. Eu quero pedir a vocês, por favor, façam uma oração pela nossa cidade. O pastor Jonas já entrou aqui no debate também. Está interessante aqui o bate-papo. E, ô, ô, Marcos Habib, eu faço o seguinte. Procura o pastor Bruno, lá na Igreja Metodista Centenário, vai lá bater um papo com ele. Já? Que aí, uma opção de perguntas que você fez aqui, ele vai explicar para você. Tá bom? Aí, entra lá, faz esse bate-papo, vai conhecer, ó, o pastor Bruno e a pastora Ludmila, ali na Metodista Centenário, ali próximo ao supermercado Gute. Qual é a rua lá? Rua João Coelho Filho. Rua João Coelho Filho. Número 86. Aí dá um pulinho lá, vai lá conhecer. E preste atenção no que o Jonas está falando aí para você. Ele quer te levar aí. Fazer uma oração pela nossa cidade, queria falar? Eu vou deixar uma palavra e o Bruno faz a oração. Para a gente poder fechar. Eu quero deixar para Teresópolis, para a nossa amada cidade, né? O que eu desejo para a minha amada igreja, para a minha família, né? A palavra de Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É um tempo de nós estarmos em lugares certos, posicionados, exalando a bondade, a fidelidade de Deus. Amar Jesus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Esse é o firme fundamento. E eu creio que Teresópolis vai brilhar a Jesus. Vai ser realmente um avivamento para esse tempo e para essa geração. Que Deus abençoe a nossa amada cidade, a cada um que está conosco aqui nessa manhã. Amém. Vamos orar. Pai querido, te glorificamos, Senhor Deus, porque tu és um Deus fiel. Tu és um Deus maravilhoso. Nós colocamos, Deus, o copete em tuas mãos. Que o Senhor traga essa unidade para os pastores. Não somos um conselho político. Somos um conselho de homens e mulheres de Deus, que amam o Evangelho. Eu te peço pelo metanoia radical, continue usando, Deus, esse movimento que vem do céu. É somente um braço, somente um projeto que o Senhor levantou para auxiliar as igrejas. E eu te peço, Deus, em especial, pela nossa cidade. Que Teresópolis seja próspera. Que haja, Deus, um avivamento de amor na nossa cidade. Que o teu Evangelho seja pregado. Que o teu Evangelho, Deus, seja a maior ferramenta de libertação no meio do nosso povo. Abençoamos o nosso governo, os vereadores, o prefeito. Que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes para governar essa cidade de acordo com a tua vontade. E abençoa também nosso amigo Elen. Seja ele abençoado, próspero em tudo aquilo que ele vem a fazer. E que ele continue sendo um instrumento de informação nessa cidade. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Gente, amanhã é nosso último programa do ano. A gente está fechando aí, trazendo aí a pastora Gabriela no programa. E aí só em janeiro, 16 ou 23. Não está decidido ainda, tá? Mas aí a gente vai conversar sobre isso. Amanhã tem muito bate-papo para a gente fazer aqui no programa. Muito obrigado pelo carinho. O programa tem reprise às quatro horas, tem reprise à meia-noite. E daqui a pouquinho já está no YouTube, tá? Você já vai ver lá no YouTube. E hoje atingindo mais de 55 mil pessoas em Teresópolis, na região. Isso é muito bom. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.